Olá, eu espero que todos vocês estejam bem. Estou muito feliz de ter recebido o convite do CQCS para fornecer algumas dicas para o corredor de seguros relativas à venda. Hoje, portanto, eu vou abordar o nosso tema, o que eu chamo de matriz dos perfis de comportamento. A venda, antes de mais nada, ela constitui-se de um ciclo relacional. Ou seja, eu não faço negócio com quem eu não gosto. É muito importante que eu compreenda como as pessoas funcionam, especialmente no momento de decisão. O primeiro item que eu vou abordar, o primeiro perfil que eu vou abordar, é o perfil do pragmático. O pragmático é aquele comprador, se assim eu posso dizer, que decide rápido. Ele é 100% razão. Ele decide a base de fato. Qualquer coisa diferente do que está escrito ou diferente daquilo que ele viu, vai incomodá-lo. Então, não adianta você tentar ficar mostrando milhares de informações ou milhares de planilhas ou de cálculos, porque ele não tem saco para isso. O segundo item me agrada muito em falar, que é o expressivo. O expressivo vinha de regra, é aquele ser que é mais light, mais low profile no seu comportamento. O que me agrada muito no expressivo, é que o expressivo constrói uma relação ganha-ganha. Então, não raro, ele vai te procurar para tentar entender qual é o meio termo da relação para que vocês possam, de alguma maneira, fechar negócios. O terceiro item, e não menos importante, aliás, esse é muito importante, fala do cliente afável. O cliente afável, ele é aquele cliente que, de alguma maneira, busca relacionar ao 100% do tempo. Então, ele leva tempo para acreditar que você fala a verdade. Mas, na medida em que ele acredita que você fala a verdade, é aquela coisa, né, amigos para sempre. Ele vai estar do seu lado para o que der e vier, seja para pontos positivos ou pontos negativos. O próximo item, fechando aí, nosso bate-papo de hoje, fala sobre o cliente analítico. Esse, eu recomendo, paciência. Por que paciência? Porque esse cliente é aquele que procura pelo em ovo. Ele é 100% racional, ele é 100% tempo. Para finalizar, portanto, a gente viu hoje quatro itens em relação aos perfis de comportamento. O pragmático, aquele que é mais rápido, decide em cima da razão. Segundo, o expressivo, tom de voz de alta inflexão. Olá, tudo bem? Pô, legal te ver. Abraço carinhoso, abraço fraterno. Ele é aquele estadão que busca o relacional e, de alguma forma, tenta entender como você funciona para que as relações se aproximem e ele tome a melhor decisão. O terceiro item, não menos importante, é aquele que a gente falou do cliente, que é o afável. Aquele tom de voz mais constante. Olá, tudo bem? Prazer em te ver. Fico muito feliz de te ver. Poxa, que alegria. É bom ter você do meu lado. É aquela pessoa que vai externar o quanto importante o relacionamento é para ele. E, por último, aquele que eu te falei, cuidado, toma um calmante antes. O ser analítico, porque ele consome, ele vai te exigir coisas que você nunca imaginou que ele fosse pedir nos seus muitos anos de profissão. Legal? Fico muito feliz em ter estado com vocês hoje. Espero que a gente possa se ver em breve. Um forte abraço. Tudo de bom. Tchau.